A história da Deller começou há 135 anos, quando Joinville ainda era um pequeno povoado. Nessa época, a empresa familiar, fundada por Carl Deller, tinha apenas um tear de madeira. Hoje a Deller já conta com 3 mil colaboradores, trabalhando em uma área com mais de 200 mil metros quadrados. São 1.400 toneladas de tecidos produzidas por mês e mais de 12 mil produtos distribuídos no mercado nacional e nos mais de 40 países para onde a Deller exporta. Todo o processo de fabricação começa pela afiação do algodão, sempre com fibras longas, que dão mais resistência e maciez aos tecidos. Assim, todos os dias, são produzidos nas fábricas da Deller 858 milhões de metros de fios. Uma produção tão grande que poderia dar 12 voltas na terra. Os fios seguem para a tecelagem. A produção dos tecidos envolve alta tecnologia para garantir mais qualidade e menos desperdícios. A mesma preocupação com a inovação aparece na área de desenvolvimento de produtos, a começar pela pesquisa de tendências em estilo e design no Brasil e no exterior. E a resposta dos consumidores também influencia nessas criações, trazendo novos insights e sugestões. É na estamparia que muitas dessas ideias são aplicadas e os tecidos ganham novas cores e padrões. Depois, eles seguem para a costura e para o acabamento, para chegarem perfeitos às lojas e à casa dos consumidores. Para estar ainda mais próxima do seu público, a Deller está sempre na mídia, na TV e nas revistas de moda, de decoração e de segmentos específicos. E a Deller ainda mantém um serviço de atendimento pronto para solucionar dúvidas e atender os consumidores no que for preciso. Afinal, a Deller é uma empresa que valoriza os colaboradores. Para eles, existe o programa Deller Qualidade de Vida, que oferece ginástica laboral, plano de saúde, bolsas de estudos, programa de participação nos resultados, entre outros benefícios. E o cuidado com o meio ambiente também faz parte do trabalho da Deller. A empresa mantém uma reserva arborizada de 300 mil metros quadrados. Foi pioneira ao construir o primeiro aterro sanitário privado do sul do Brasil. E desde os anos 80, tem a sua própria estação de efluentes. É por causa de todo esse cuidado com os consumidores, com os colaboradores e com a natureza que a Deller não para de crescer. Afinal, tudo o que a Deller faz é pensando em levar carinho e conforto para todo o Brasil. Deller. Completa a sua vida.